A Operação Mateus 5-9, na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce, prendeu um homem que infernizava o bairro Betel. E uma curiosidade nessa ocorrência. Na primeira abordagem, não foi encontrado nada com o suspeito. A PM, então, foi cirúrgica na ação. A pé, os militares acompanharam os passos do homem. A viatura da PM foi retirada do bairro. À distância, os militares o viram entrar numa casa abandonada e logo após distribuir drogas, na porta de um bar. A PM, então, retornou com o apoio de outra guarnição e prendeu duas pessoas e apenas uma assumiu a posse das 50 pedras de craque, dois celulares e 140 reais. Os materiais apreendidos e o suspeito foram para a Delegacia de Polícia Civil.